Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fábio e sejam bem-vindos a mais um vídeo de DORES. É o seguinte, esse modo de jogo, que é dessa porta aqui, eu não consegui completar. Mas mesmo assim, o assunto de vídeo não é esse lugar, é esse aqui. DORES vs. TERRANTE, uma coisa assim. Bom, vou selecionar o modo que é pra um jogador e esperar a partida começar. Quando eu esperar o joguinho carregar, é o seguinte, eu vou ter alguns minutos pra conseguir achar a alavanca. Acionar a alavanca pra poder ganhar mais um minuto. Ou seja, se eu não conseguir achar a alavanca antes do tempo acabar, o bichinho vem e me mata. Aqui não temos nada, não temos nada. A chave sempre fica por aqui. Uma coisa por aqui, nada. Aí com a chave eu abro essa porta, tá aí, beleza. Agora, 1 minuto e 56 segundos. Eu tenho 1 minuto e 56 segundos para achar a próxima alavanca. Se eu não achar a alavanca nesse tempo, o bicho vem e me mata. Se o tempo acabar, já era pra mim. Como a luz piscou e escutei um barulhinho estranho, aproveitei pra me esconder no armário. Foi. Infelizmente, não vou conseguir terminar isso aqui nesse vídeo. Lugar errado. Não é por aqui. Achei o lugar certo. Beleza. Por aqui. Beleza. A chave tem que estar por aqui. O item vai me deixar mais rápido e a chave. Vamos lá. Mais dinheiro. Se tem dinheiro, deve ter loja pra gastar esse dinheiro. Que não acredito que é só pegar a moeda e manter a moeda. Não é por aqui. Também não é por aqui. Porta sem número, eu ignoro. A luz piscou muito. Então, eu preciso me esconder. Certo? Vai passar o bichinho chato. Veio o primeiro bicho chato. Bichinho verde. Veio o bichinho vermelho. Roda. Será que é aquilo? Veio o verde. É, acabou. Agora eu ando. Vou andar olhando pra baixo que tem um bicho chato que eu não posso ficar olhando pra frente que nem eu fiz agora. Senão eu tô mudando. Pior que ele dá muito dano. Você de novo. Por aqui. Ei. Cadê a chave? Ah, das brincadeiras que deixaram a chave caída no chão. Assim eu perdi tempo procurando a chave nas gavetas. Anda. Abre. Não é por aqui. Também não é por aqui. Tem um minuto e dez segundos para achar a próxima alavanca. Não é por aqui. Tem que andar olhando pra baixo. Senão, esse bicho chato me acerta. Não é ali. Não é ali. Não é ali. Por aqui. Beleza. Piscou muito. Então, talvez seja melhor me esconder. Certo? Passar o primeiro. Passar o segundo. O terceiro. Acabou, certo? Beleza. Ali já está aberto. Então, o caminho certo é por aqui. Beleza. Acionei a alavanca e ganhei mais um minuto. Tem que permanecer olhando pra baixo. Beleza. Encontrei a chave. Ih, nada bom. Desperdicei mil itens. Vai passar o primeiro. Passar o segundo. Acabou. Acabou. Não é por aqui. Não é por aqui. É por aqui. Beleza. Por enquanto, deixou indo bem. Não é por ali. É aqui. 20 segundos. 26 segundos. Vai dar tempo. Se for linha reta, eu gasto. Beleza. Vou gastar o item. Se esconde. Veio o primeiro. É um só, né? Nada bom. Isso é ruim. Isso é péssimo. Alavanca. Alavanca, jogo. Está me tirando, jogo. Ei, jogo. Alavanca. Problema é isso. Tem pouco tempo para achar alavanca. Como é que eu vou achar alavanca com pouquíssimo tempo? Bom, eu vou tentar novamente. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Pegue a chave. Aí eu entro aqui de novo. Mas eu preciso da chave para poder abrir a porta. Olha o tempo que o personagem engaixa abrindo a porta. Temos duas gavetas. Por aqui. Aqui eu me agacho e vou andando até o outro lado. E no caso a porta correta é a porta que está nesse lado. Vamos lá. Piscou de novo, certo? Olha o tempo que eu gasto me escondendo no armário. Olha para isso. Olha. Um minuto só para achar alavanca. Esse bicho chato de novo. Lugar errado. Não é por aqui. É aqui. 55 segundos. Ok. 50 segundos. Um minuto e 48 segundos para achar a próxima alavanca. Beleza. Se eu não achar alavanca nesse tempo eu morro. Eu entendi, jogo. Pego o segundo item para aumentar a velocidade e ficar mais rápido. Piscou muito. Então eu devo me esconder. Vamos lá. Passa logo. Um só. Segundo. Cadê o terceiro? Beleza. Por aqui. Errado. É. Por aqui. Está errado também. Por aqui. Por aqui. Exatamente. Olhando as gavetas. Beleza. Aqui eu posso parar um pouquinho. E olhar as gavetas com mais calma. Tudo certo. Um minuto e 46 segundos para achar a próxima alavanca. Se eu não achar eu falheço. Beleza. Jogo. Entendi. Perfeitamente. Por aqui. Ali não é. Aqui não é. Então é por aqui. Ali. É. Jogo. Tem uma chave caída pelo chão em algum lugar? Tem. Entra. Mas tá difícil isso aqui, viu? Olha para o tempo que o gato está me escondendo nesses bichos. Beleza. Posso passar agora? Posso. Alavanca. Alavanca. Por aqui. Tem três lugares para ir. Ali não é. É por aqui. Beleza. Por isso que eu não posso andar olhando para frente. Esse bicho aparece do nada. Aqui não é. Ali não é. Não é por aqui. Assim fica difícil, viu? Se esconde. O bichinho vai aparecer daqui a pouco. Está errado. Corre. Corre. Eu não sei, jogo. Onde foi parar a alavanca? Na moral. Vou tentar só mais uma vezinha. Se não der, o vídeo acaba. É sério. Que eu joguei esse joguinho em uma live de duas horas e pouco. E lá vamos nós tentar novamente. Vamos lá. Vamos que vamos. Abre isso aqui. Abre isso aqui. Pega a chave. Beleza. Tem um minuto e pouco para achar a próxima alavanca. Bom, como o começo do jogo é mais fácil, então eu posso olhar no comecinho e ver se eu acho esse item. Vamos olhar. Aqui na gaveta temos nada. Vamos. 48. Piscou muito, então. Sou obrigado a gastar tempo me escondendo. Faço o primeiro. Veio um só. O que me resta é continuar. Por que esse lugar precisa ser tão escuro, hein, jogo? Tá cheio o lugar? Tá cheio o lugar? Devo ter gasto item na hora errada, provavelmente. Mas não tem problema. Acabei de pegar outro. Tem um minuto e 29 segundos para achar a furação da alavanca. Ali eu sei que não tá. Tá por aqui. Se esconde. Os únicos inimigos desse lugar, os únicos inimigos desse modo de jogo é esse bicho chato que eu tenho que me esconder no armário. E aí o bicho chato que aparece se o tempo acabar. E esse bicho que eu tenho que olhar para baixo para eu não ser atingido por ele. Olhar as gavetas. Olha a gaveta de baixo. Mais dinheiro. Abre a portinha. Já selecionei o item caso eu precise. Um minuto. Não é aqui. Não é aqui. Menos 39. Aí. Do nada. Vamos ver se eu preciso subir ou descer. Eu espero que seja subir. Bom é para subir. Vamos lá. Vamos que vamos. Quero se bichinhos passarem. Passou todo mundo? Acho que sim. Então eu posso sair. Aqui não é. Ali foi de onde eu vim. Então o que me resta é por aqui. Não. Normalmente esse bicho chato que me acerta. Ele fica perto da porta certa. Alavanca. Alavanca. Que sorte é minha. Cheguei bem pertinho da alavanca. Ali não é. Você de novo. Por aqui agora. 46 segundos. Para mim achar a próxima alavanca. Senão eu morro. É. 40 segundos. Lugar para mim me esconder. Alguma coisa. Só moedinha. Eu coletei pouca moeda durante a partida. Mas isso é por causa do tempo. Eu preciso ser rápido. Senão. O bicho chato vai aparecer se o tempo acabar. Ah. Pega o item. Ainda bem que eu estou olhando para baixo. Chave. É sério que eu sou obrigado a andar olhando para baixo. Não é por aqui. Menos 28. Entendi jogo. Olha rápido. Nada por aqui. Continua olhando para baixo. Foda quanto tempo. 17 segundos. Beleza. A alavanca já está por aqui. Ainda bem jogo. Passo primeiro. Mas rapaz. O tempo que eu gastei ali foi o suficiente para quase ativar esse bicho. Que ia me matar quase agora. Aqui. Ali não é. Esconde. Tem que gastar tempo demais me escondendo. É por isso que eu não consigo completar esse modo de jogo. Vai. Beleza. Passou todo mundo. Agora. Se eu continuar andando. Não. Se eu continuar andando. Por aqui agora. Entra por aqui. Entra por aqui. Esse modo de jogo parece mais fácil que o outro. Ah. Eu saí de... Ah. Tá de brincadeira. Por que eu saí cedo demais? Olha. Eu vou tentar novamente. Porque eu sou insistente. Ok. Lá vamos nós. Eu saí cedo demais. Quando eu penso que tem mais ninguém. Aparece outro bicho e me mata. Tem que andar olhando para baixo. Porque se eu andar olhando para frente. O bicho chato vem e me acerta. Eu entendi. Lá vamos nós. Aqui nada. Nada. Depois disso. Nada. 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 Agacha. Sobe. Vira para cá. Pega a chave. Desce por aqui. Vira. Vamos lá. Linha reta. Cione isso aqui. Beleza. Abrir. Passagem. Um minuto. E 56 segundos. Para achar. A próxima. Alavanca. Ok. Eu entendi. Jogo. Por aqui. Já apareceu. Vou precisar desse item. Obrigado. Jogo. Vem mais um. Que sorte a minha. Precisar muito desse item. Preciso entrar. Veio um. Veio dois. Posso sair? Agora eu posso. Que adianta pegar a moeda. Sendo que eu nunca consigo chegar nessa loja. Poxa jogo. Pelo menos esse inimigo chato fica. Pertinho da porta certa para mim. Pior que não. Pior que não. Por aqui agora. Não é ali. Não é ali. É por aqui. Ei. Lugar para mim me esconder. Aqui no caso. Temos várias gavetas. Uma delas é o BTC. Tem para aumentar a velocidade. Moeda. 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 Chega de perder tempo olhando a gaveta. Preciso ir logo. Vamos lá. Linha reta. Não dei sorte dessa vez. Por aqui agora. É. Por aqui. Nada. Por aqui. É aqui mesmo. Bebe o item. Beleza. Pior que isso dá um boost de velocidade. Por apenas alguns segundinhos. 4 segundos. Acabou. Acabou. Podem deixar eu sair. Por gentileza. Obrigado. Agora sim eu posso sair. Nenhum daquele item por aqui. Portas com número. Portas sem número. Eu ignoro. Ei jogo. É. Lugar. Para mim. Me esconder. Tive que achar o item. Para ir mais rápido. Senão nem dá para me passar disso. Acabou? Acabou. Durante meus itens. Para aumentar a velocidade. Já me acabaram. Não. Nada. 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 Portinha. Ok. Errado. Não é por aqui. Anda. Anda. É por aqui. Não é. É por aqui. Entra. Lavanca. 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 Por aqui. Lavanca. Lavanca jogo. Lavanca. Jogo. Lavanca. Agora. É para hoje. Lavanca. Ah. Qual é? Eu tinha que andar até onde para achar essa alavanca. Que negocinho complicado. Estou quase desistindo. Outro vídeo eu tento isso. Eu tento passar desse jogo. Passar desse modo de jogo. E colocar o Nudor. Deixar esse vídeo até o final. Se esqueça de comentar. Porque sempre respondo todos os comentários. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. De graça não pago absolutamente nada. Não se esqueça de deixar o likezinho. Então é isso. Fui. Não se esqueça de se inscrever.